Armarianan, olha aí Armarianan, armaria, 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 armaria Ei garapa meu amigo, dizem que o futuro a Deus pertence né Mas o Armarianan de hoje, nós viemos aqui ao seco de Teresina, pra Rio Branco Pra saber do futuro da galera, com a mãe Piauí Lina Vem comigo aí E ela que se reinventa, cada dia que se passa numa pandemia dessa Mãe Piauí Lina que tirou o curso pela internet Mãe Piauí Lina, como é a sessão que a senhora tá cobrando? Meu filho, isso aqui é um curso que eu tirei, tô agora lendo o futuro das pessoas E assim, eu cobro 150 reais, mas se a pessoa tiver 10, eu boto o Urbuso Essa é a mãe Piauí Lina, agora vem comigo aqui aí Então a quantidade de gente, ó a fila que tá aqui pra ser consultado Pessoal, todos pra ser atendidos por aí, ó Pode mostrar A fila vai até lá, onde sou minha vista, viu? O futuro quer saber se meu marido tá me traindo Meu irmão não precisa nem jogar o Urbuso, só tu que não sabe Ele tá sem ser vergonha com a loura do bar, bicha velha Menino que tá conversando Meu irmão, calma que tua pressão é alta Não compensa tu quebrar a cara dela não, mulher Larga ele que é muito mais miota O que que tu quer com um homem velho, liso e feio? Epa, meu amor, dinheiro da visão aqui, ó Eu vou lá primeiro, pra saber de quanto mais é bom E calote do cão Quero saber, minha filha, se esse ano você é o boi Porque é o ano do boi, né, esse ano Meu amigo, por Urbuso aqui, este ano, só se for de novo, viu? Todos os anos são premiados com este grande presente De ganhar um par de chifre Eu vejo na sua vida, você, olhando assim Eu vejo você como uma xixe Que tem chifre até no rabo Você é esse, no seu futuro, uma moto Nessa moto, vem dois caboclo em cima dela De toda velocidade Quando você vê, corra, que nós vamos roubar seu celular Me diga uma coisa Você pegou um dinheiro emprestado Ave Maria, nunca paguei, minha E foi com um agiota Não, graças a Deus, que não Pois olha, eu tô vendo aqui uma coisa na sua vida Que esse dinheiro emprestado que você pegou A mulher deu a promissora com um agiota Mas você deu só Porque o agiota não vai lhe matar É só lhe dar uma mão de taca boa Mulher de sol, mulher de sol Você foi casar? Nunca casei Casou? Minha filha, pois olha, você teve, foi sorte Não queira casar não, que isso é uma boca quente, viu? Se sai, eu vou ler aqui seu futuro Vê se ela vai casar Não tem casamento pra você esse ano Oba! Não vai casar, tá livre Diz, paurão, obrigado Não vai adiantar que você tenha uma cara de liso danado Recebe celular Aí a gente recebe chinela Recebe chinela Na IP, se não pagar, fica chinela Vai, olha É financeiro, é financeiro É financeiro? É financeiro, é bom Eu vejo Deixa eu ver aqui, joga o... Eu vejo na sua vida Uma dificuldade Eu vejo um prego E tá debaixo da sua chinela havaiana Compra um chinelo novo que é melhor, viu? Eu tô com dificuldade, mas eu vejo na sua vida uns comprimidos Eu tô com a pílula azul Eu vejo assim umas 15 caixas do lado de sua cama Eu tô com a pílula azul Só o que xeringa longe o que é? Só o que xeringa longe mesmo é o seu álcool gel Tu só funciona com a pílula azul Tchau, bebê Arma, 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 arma Arma, arma, arma Hoje, hoje, hoje nós tiramos Ei, tu disse que o futuro do meu marido, tu disse Ei, cadê meu dinheiro, ei ladrona Ladrona o que, rapaz? Conversa é Tu é muita mentirosa, tu Não, rapaz Tu é muita mentirosa Eita, eita, calma aí Pega essas coisas Pega, pílula, eita diabo O pão vai matar, nós vamos lixar, gente Minha gente, o armário não vai ficando por aqui Nós se encontra doutra vez Vamos ver a mulher de novo Vem, corre Arma, arma Ninguém pode nem trabalhar honestamente Eu tava lá lendo o futuro do povo E essa mulher partiu pra me dar uma pisa A fila que era uma monstra, não era não? E é porque você fez... E o futuro tava certo Você viu aquela fila enorme ali Não errei um, rapaz E aí peguei o meu Basicamente sim, indo Trabalhando honestamente